A CIDADE NO BRASIL 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 Viva o rei! 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 We will keep the army occupied, John! You go after Escueya! This is genius! Here! Hijo de puta! Find Escueya before he escapes my friend! Viva o rei! 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 Hijo de puta! Viva o rei! I'm here! I've come for you! Hello old friend. It's been a long time. Olá, irmão. É bom ver você. Eu ouvi que você está chegando. Você levou seu tempo, não é? Vamos, você não vai cair seu próprio irmão, não é? Nós estávamos com a família. Sim, nós estávamos. E você e a Dutch foram loucados e a família não significou muito. Então, agora você faz o trabalho do governo. E o que você faz? Você trabalha apenas para um governo diferente. Vamos, irmão. Eu acho que nós devemos ir em uma maneira separada, não é? O que você e a Dutch fizeram foi errado, e a maneira que você me deixou foi errado. Não, eu não sou a juiz, mas, como se tornou, é você ou eu. A maneira que eu vejo, pode ser você. Nós achamos que você está morto, irmão. Eu prometo. Eu estou dizendo a verdade. Além disso, eu posso te dar, Bill. E a Dutch, a Dutch está na Colômbia. Eu posso te levar direto para eles. Você me deixou para morrer, para salvar a sua própria pele, e agora você quer me importar sobre você? Você tem tudo errado, irmão. Eu sempre amei você. Até agora. Você não tem o coração para me matar. Eu vou te levar, irmão. Eu vou deixar os outros julgados. Você vai estar escutados por um tempo muito tempo. Ainda que eles escolheram você. Onde está Bill? Eu não sei. Onde está Bill, você filho de um cara? Você acha que eu vou te matar, irmão? Ele não está aqui, irmão. Ele não está precisando de nada. Meu irmão, meu irmão, você me saiu. Deixem a vida que você tinha, não significa nada para você? Ah! Ah, você puto! Ah! Um dia, um dia, eu prometo que você vai regretar isso. Um dia é sobre tudo que você tem. Eu espero que você e sua filha e filha rota em hell. Você sabe, a vida que nós vivemos é terminada. E quando nós vivemos, não significou nada, de qualquer forma. Foi apenas uma excusa, e nós todos sabíamos. O que eu sabia, você sempre foi um puto. E você é um puto. Marston, vem comigo. O army senti-a reenforçada. Vá. 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 Vamos lá. Vá. 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 Vista à la derecha! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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